O acidente aconteceu no cruzamento entre a avenida GB27 e a rua GB8, no Jardim Guanabara 2, em Goiânia. Júnior da Silva de Oliveira pilotava esta moto quando perdeu o controle da direção e bateu de frente com o poste. Segundo testemunhas, o rapaz não resistiu ao impacto e morreu no local, antes de ser atendido pelos bombeiros. O tio dele conversou com a nossa equipe. Ele estava no bar, pegou uma cerveja, saiu, entrou na contramão, ele estava na contramão. Quando ele percebeu, ele subiu até a rotatória, fez a rotatória e desceu em alta velocidade e não deu conta de fazer a rotatória e veio a colidir com o porte. Moradores do bairro que não quiseram dar entrevista afirmaram que o trecho é bastante perigoso e que vários acidentes já aconteceram no local. Júnior tinha 26 anos, era filho único por parte de mãe e trabalhava como operador de máquinas na SEASA, aqui na capital. Uma moto de 250 cilindradas em alta velocidade, você fazer uma curva hoje é complicado. Era uma moto nova? Ela é semi-nova, ela não é nova não, mas é uma moto que já ainda tem força ainda para dar uma arrancada. Você botar uma moto daquela aqui, nessa estrada aqui, você vai de zero a 150 por hora. Então, vamos lá.